E aí galera, vamos trabalhar um pouquinho aqui, conhecemos aqui no hotel, na pousada, não lembro o nome agora, depois eu deixo aqui pra vocês, aqui em Maitá, a gente dormiu, de palhada aí, fazer duas manutençãozinhas aqui, soldar aqui o pino do amortecedor, eu vou tirar o prato pra soldar o pino do amortecedor que quebrou, E aí hoje, ontem eu descobri, que eu perdi a flange do cardan traseiro, quando eu tirei o cardan, tem a flange, e essa flange ficou em algum lugar aí no meio do caminho, perdi a flange, agora pra montar o cardan traseiro, se a gente conseguir aqui a ponta de eixo, vou ter que tirar o cardan dianteiro do mofado pra usar a flange dele, pra poder montar, então vamos ver se vai dar certo, A questão da ponta de eixo, e aí eu vou ter que arrumar essa flange pra montar o cardan, perdi o cardan traseiro, a ponta do cardan, tá uma bagunça tudo ali, tudo desorganizado, e aí a gente vai perdendo os pedaços, E aqui o garupa já tá também na manutenção aqui, preventiva, sim, quebrou o suporte no móvel, o escapamento, 5kg de arame que os caras foram na rua, dá pra ganhar dinheiro, porque é alumínio, é, aí ele vai tirar o mofado também, quebrou o suporte do amortecedor traseiro, Só que o mofado quebrou, onde vai a fixação do grampo, então o fecho tá solto, ele vai tirar também pra soldar. Vamos fazer essas duas manutençãozinhas aí, pra gente poder continuar a estrada, e eu vou ter que continuar na tração dianteira. Já rodei mil quilômetros aí na Transamazônica, fiz a Transamazônica, todo o trecho que a gente ia fazer de Transamazônica foi na tração dianteira. Bloqueado. Agora nós vamos pra, pro asfalto. O problema é cidade, quando tem que fazer rotatória, manobra, complica, porque não faz curva. Mas, o cardan tá bem balanceado, inclusive agradecer ao meu amigo Wilson, foi quem fez esse cardan pra mim, o cardan ficou super bem balanceado, Se não fosse isso, se esse cardan tivesse desbalanceado também, ia dar ruim, não ia dar pra andar na estrada, né, na dianteira. Mas o cardan tá bem balanceadinho, o diferencial tá bom, tá fazendo barulho. O único problema mesmo é o bloqueio. Então, vamos continuar aqui pra nós dar sequência. E aí, da vovó quebrou aqui, e do mofado quebrou aqui, ó. Duas peças, a mesma peça lá. Vamos levar pra soldar agora, ó, e montar. Aí, pessoal, problema da vovó e do mofado resolvido. E aí, o pessoal, aqui o Ricardo e o Gui fizeram um rango aí pra nós, ó. Pra nós. Macaroni. Macaroni, velhíssimo. Vamos almoçar. Macaroni com atum. Bolonhesa. Bolonhesa ainda, ó. Chique, hein. E agora o nosso destino é... Bolonhesa. Porto Velho. Porto Velho. Bora comer e partir. Aí, pessoal, saindo aqui agora da pousada Rosa de Saron, aqui em Humaitá. Bom, fomos muito bem recebidos. O pessoal deixou a gente usar ali pra fazer comida. Passamos um pouquinho do horário aí, porque a gente teve que fazer manutenção dos carros. E preço muito legal. Vai ficar aqui também na descrição aí, pra quem quiser. Se você vier pra Humaitá, Rosa de Saron, uma pousada, tem lugar pra guardar os carros, fechadinho, ó. Quintal grande. Dá pra passar os jips ali no portão, mesmo que o carro for alto. E é isso. Vamos embora, então. Pegar esse sentido Humaitá, galera. Bora. Próximo posto, 214 km. Partiu Porto Velho, saindo de Humaitá. E aí, gente, humaitá. E aí, gente, humaitá. E aí, gente, humaitá. E aí, gente, humaitá. Tem mesa de estado, umas horas e uma hora, né? Foi bom tomar um perninho, ó. É. Saindo da Amazônia de novo, Amazônia. Tá na Amazônia de novo. Acho que fica estado que está bem, a estrada está bem na divina entre os dois. Não pode estar tudo. Tá? Não pode estar tudo. De uma maneira. Se tiver aqui tem ponte, né? Lá em Humaitá e Balsa. Ah, Humaitá ponte. É uma serra, vou passar isso aqui na rua É É um quarto de reisinho safado isso aí É um quarto de reisinho 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 Fica com atenção na hora Tem uma série de reis que nós vamos pegar aí Adorei 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 50 aqui Adorei E o testo é também velocidade O que é igual o carro nessa placa, velho? É lá na boa Tá, velho Milena 671 Milena? Milena 671 Mariquem 271 Mariquem 281 Mariquem 281 E aí E aí É, puxar, puxar E aí, galera Não sei nem se dá pra me ouvir aqui na câmera, acho que dá Saímos de Porto Velho Estamos 160 km Para o sentido de Paraná Estamos ainda na tração dianteira E tem algum rolamento aí que está fazendo um barulho lascado Provavelmente vocês estão saindo dos cardãs ali Não sei se no vídeo dá pra captar o som Olha, estou fazendo um professor auricular então Coloquei até um papelzinho aqui de pedágio na orelha Porque o barulho está cruel aqui Estou andando aí a 70 km por hora mais ou menos A ação está legal, está dando pra ir legal E aí A nossa ideia era passar aí de Paraná E pegar a ponta de eixo Os parceiros aí da NHP mandaram pra gente Fazer um agradecimento aí Ao pessoal da NHP pela correria Pela disposição Isso é uma parceria, galera Mandaram uma peça de correio pra gente aí Pra pagar um sedex Mas o correio não está atualizando aonde a peça está O prato de entrega está para o dia 29 Hoje é dia, sei lá, 25 ou 26 Domingo hoje Não sei que dia que é E não vai dar pra gente ficar esperando lá A boa vontade do correio, né Eles não atualizam onde a peça está E aí provavelmente a gente vai tocando na tração dianteira mesmo Só que eu não sei até onde a gente vai voltar a tocar com esse barulho todo aí Não sei se a gente vai parar em algum lugar pra trocar esse rolamento Tá muito barulho, muito barulho Muito molhando demais E aí vamos ver A gente chega a gente de Paraná Não tiver nenhuma atualização da localização da ponta de eixo Aí a gente vai tocando na tração dianteira mesmo E aí E aí Aí quando você alivia o pé Quer ver o barulho diminuindo Ai que delícia Deu ser tudo tecido aqui É que eu tenho que aliviar um pouco perto Do outro barulho que já tinha Que é esse chiado Agora além do chiado Tá o barulho da alavanca É um romp-cabo Terminal Bora Pegar emoji E aí galera Rodamos 180km E aquele barulho lá não era à toa não Não sei se tem mais coisa Mas Vou mostrar aqui Parada aqui na beira da rodovia A 200km De Paraná Ó Quebrou o pino elástico Que segura o pino central da planetária Aí esse pino Correu Ó Deu folga no pinhão Moeu ali a cabeça do pinhão E ó Esse pino correu Ó Ficou pegando na ponta do pinhão Ó E aí deu uma comida no pinhão Deu folga no pinhão E aí a gente acha que é esse o barulho Quebrou o pino Dá um pedaço do pino pra cada lado Pedaço do lado de cá Um pedaço do lado de cá Aí a gente vai Tentar aqui Tirar o pino daquela planetária Por aqui Travar ele Tentar dar uma reguladinha no pinhão Por óleo E andar mais devagar Aí pra gente ver se chega em De Paraná Que a ponta de eixo tá indo pra lá né O problema é a gente Tem que estar esperando lá Essa peça chegar Vamos tentar andar até lá Pra ver O que a gente faz Bom Colocamos o pino Deu uma ajustada no pinhão Vou montar agora Engraxei cruzeta Mas paramos pra hora do almoço A sombra aqui Pausa pro almoço Mindoinho Usando os copos que o Rony deu Agora o pimental dele tá sujo Vamos pôr um óleo 140 ali agora Torcer pra isso aguentar Lá já a gente volta A plateia toda aqui O Homem do Trono Será que tá arrancando? Ah não Só mais Tá igual o Garupa Não Tá igual o Garupa Tá igual o cedo Dormiu sentado Tá bom Deixa ele descansar Então Sai igual o Garupa O Garupa dormiu em pé O senhor dormiu sentado E aí pessoal Saímos agora Fazendo o primeiro teste Aparentemente o barulho diminuiu bem Esse é o lugar hoje De quem tem? Tem que ir também Não Tá bom Contrava-se? Ah é olhar de mundo E aí mais pra dentro lá, Marcão. Vai, pessoal. O pessoal tava vindo ali, tava fazendo uma ultrapassagem, veio um bitrem e acabou jogando o carro pra dentro do mato aqui, ó. Veio um caminhão de frente. Não foi esse, não. Veio um caminhão de frente e jogaram aqui pro meio do mato. Deram sorte, hein. Graças a Deus não aconteceu nada. Tá bom? Tá bom? Agora, Marcão vai puxar ali. Vai tirar fora do grão. É, o carro se perdeu e entrou aqui dentro do buraco. Mas tá, deu uma opcionada, não. Se empolgou, Marcão. E aí, galera, beleza? Chegamos aqui em Jiparaná. Saímos de Porto Velho, rodamos 366 quilômetros. Chegamos aqui na casa do nosso amigo Joel, onde dormiu da outra vez indo. Oi. Deixa eu ver esse cabra aqui, ó. Aí, ó. Aí já tomamos um banho de piscina. Os caras... Nosso... Relações Públicas. Ele arrumou um serviço... De telemarketing, ó. Ele não larga o celular. Toda parada, ele pega o celular, velho. Fala lá pra você, viu? Aí, ó. Os caras na piscina. Aí, ó. É o netinho do Joel, aí, ó. Bichinho nada pra caramba, ó. Eita, nóis, hein, meu? Dá um tchau aí pro pessoal aí do canal, aí. Como é que é o seu nome? Fala aí. Fala seu nome aí pra turma aqui. Meu nome é Caleb, eu tenho cinco anos. Caleb, cinco anos, aí, ó. E aí, me mostra pra eu cinco. Hã? Aqui, ó. Tá mergulhando, me mostra. Afunda lá, vou filmar você lá dentro d'água, vai. Nada aí por baixo, aí, igual você fez aquela... Ó, pra gente sair da Amazônia, mano. Olha a chuva formando. Aqui já choveu, ó. A esposa do Joel falou que tá chovendo aqui já tem alguns dias, já. Olha aqui. Temporal armando. E aí, pessoal? Olha aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente tá abastecendo... Na maioria das vezes... Espera aí que eu já filmo. Na maioria das vezes, a gente tá abastecendo em posto de bandeira, tá? A gente abasteceu em Manaus, num posto Shell. E aí, meu pai tirou o combustível. Foi qual? O combustível tava com... Cor de terra. Agora, olha aqui esse combustível aqui, ó. Ó o filtro de combustível, como é que tá. Ó. Vou até limpar aqui, ó, pontinho. Tá tudo sujo. Ó. 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 Ó a cor da gasolina. Tá saindo do filtro. É isso. Na grande maioria das vezes, a gente tá abastecendo em posto... De bandeira, galera. Ó. Troquei o filtro de combustível agora. O carro tá dando umas cortadinhas. Tanto a vovó como o mofado tá dando uma picotadinha andando. Olha a cor desse... Desse combustível, cara. Puro barro. Puro barro. Imagina como é que não ficou o tanque dos carros, né? Troquei agora o filtro de combustível. O garupa tá trocando do mofado também. Aí, pessoal. Estamos aqui em Jiparaná. Acabei de sair ali do Correio. E... Infelizmente, a peça, pelo status lá do Correio, nem saiu ainda do Rio Grande do Sul. Quero fazer um agradecimento aí do pessoal da NHP, ao Natan. Fez uma baita de uma correria. Mandou a peça pra gente, o cubo, né? A ponta ali, pra gente poder montar no flutuante aqui e poder ir embora com a tração traseira. Mas, infelizmente, o Correio não mandou a peça. O status do Correio tem quatro dias já e nem saiu ainda do Rio Grande do Sul a peça. O rapaz do Correio puxou pra mim ali. E tá lá ainda e falou que a logística pra esses lados é muito ruim. E aí, agora a gente ficou, né? A ver navios aqui. Aí, até um rapaz falou pra mim em tentar soldar de novo o cara daqui que a gente conheceu. E aí, eu não sei se eu tento soldar de novo. Infelizmente, a gente não vai conseguir pegar essa ponta da NHP aqui. Porque o rapaz do Correio falou que pode ser que demore mais uns cinco a oito dias ainda pra essa peça chegar a 15 de Paraná. E aí, não tem como a gente ficar parado aqui. A gente já tá com o prazo atrasado, na verdade. Já tá apertado. A ponta dessa monte de quebra que teve. E aí, a gente vai tocando aí na dianteira mesmo. Vamos ver. Se acha sair em outro lugar. Tem o nosso parceiro lá que a gente parceceu também, o amigo aí, o Marcelão. Só que ele é de Cacilândia. Tá bem longe daqui ainda. Tá uns 1.500 quilômetros daqui. E aí, ele falou que talvez tenha a ponta lá. Mas teria que chegar lá pra confirmar. Mas é isso. Pessoal da NHP, agradeço do fundo do coração aí pela correria. Pelo empenho aí. Mas, infelizmente, essa peça não chegou aqui a tempo antes da gente. Já mandou já tem quatro dias e até agora, nada. Aí, vamos ver se a gente... Vamos ver o que a gente faz aqui. Mas é isso, pessoal. Isso é uma empresa parceira. O pessoal tentou, né, socorrer a gente aí quando a gente tava numa situação ruim. Fez a correria, encaminhou a peça, mandou, mas não deu certo. Mas, de qualquer maneira, fica aí minha indicação aí pra quem precisar de peças forjadas, pontas, cubos, munhão aberto. Tem diversas coisas lá pra 4x4, peça bem reforçada. E aí, a hora que a gente chegar em Moji, a gente monta essas pontas aí. E depois mostra pra vocês aí o produto. Tá bom? Infelizmente, a gente não vai conseguir receber isso aqui. Mas vamos tocar, vamos ver o que que dá aí. Bora. E aí, galera? Bom, estamos em Jip Paraná ainda. Agora foi o Jeep do seu Hélio. Tá com freio demais. Tá travando a roda aqui. A vovó zona... Ontem deu aquele BO lá no diferencial, né? Acertamos. Acertamos entre aspas, né? E aí, cheguei aqui em Jip Paraná achando que a minha peça que o pessoal da NHP mandou estaria no Correio. Não saiu nem do Rio Grande do Sul ainda. Tem 4 dias, não saiu nem do Sul ainda. E aí, o cara do Correio falou que pode demorar mais uns 5 a 8 dias pra chegar em Jip Paraná. Então, não tem como a gente esperar, né? A gente vai tocar na tração dianteira mesmo. Vamos ver o que que é que vai acontecer aí. Mas... Estamos tocando. Vamos tocando na dianteira mesmo e vamos ver até onde a gente vai, se Deus quiser, chegar em São Paulo assim, né? Pisei. Agora... Pisei. Solta o pé. Soltei. Pisa de novo. Pisei. Solta. Soltei. Pisa. Pisei. Solta. Soltei. Ah, pode deixar. Isso aí não tá travando não, vê de cá. Ó, vamos lá. Vou frear. Freiei. Segurado com força. Soltei. Ah, tá novo. Aí, pessoal. Problema resolvido do carro do seu Hélio. Mais um elástico, ó. Aí, ó. Pedalzinho de freio. Quebrou a mola ali e não tava retornando o pedal, tava ficando acionado. Aí, ó. Coloquei um elástico aqui, ó. Pra puxar o pedal de volta. O carro do seu Hélio tem mais elástico do que carro, velho. Mas tá... Ó. O carro do seu Hélio tá mais amarrado do que com o parafuso. Aí, ó. Todo lugar tem uma corda amarrando alguma coisa. Mas tá firme. Tá amarrado. Vambora. Direita de novo. Vamos ao passo a passo. Vamos. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, tem um landalzão. Rural. Rural. Com certeza, obrigado mesmo, cara. Olha aí, já fizemos mais um amigo aqui, mais dois, na verdade. Olha lá, olha lá. Vamos lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Vamos lá, olha lá. Vamos 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 lá. Uma das pessoas que jamais vou esquecer. Valeu, senhor Geraldo. Valeu, senhor Geraldo. Falou, senhor Geraldo. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Até mais. Valeu. Saindo aí da casa do senhor Geraldo. Vamos lá. Vamos ali buscar a ponta de eixo ali, ver se o cara já teve uma solda. Seu amigo aí. Deu uma baita de uma força pra gente aí. Infelizmente a ponta do carro dele não deu certo pra gente. Nós arrumamos um torneiro ali e mandamos soldar de novo. Vamos ver se agora dá certo, né? E é isso aí. Almoçamos ali. Senhor Geraldo, muito obrigado pelo almoço, pela correria. E agora vamos ali ver se a gente pega a ponta e tentar tocar até Vilhena, que faltam 300km. Já são 4h20 da tarde. Vamos lá. Bom pessoal, resumindo a história da ponta de eixo. Saindo aqui agora de Presidente Médici, Rondônia, com a ponta soldada, porém lá na caçamba. Paramos ali numa tornearia que nosso amigo Geraldo indicou. O rapaz soldou de novo a ponta. Fez mais um reforço lá onde... Do outro lado, né? Soldou de um lado e reforçou do outro. E aí a gente colocou ela dentro do recipiente lá na caçamba, pra ela esfriar ao natural. Pra não ter choque. Nosso destino pretendido hoje é Vilhena, Laura. 287km. E aí, agora tá indo eu, o garoto ao seu Hélio Marcão. O Guilherme tocou na frente. Ele tem prazo, né? Pra chegar em casa, trabalho. A gente também tem, né? Mas no caso dele é um pouco mais complicado. O filho dele tá até no pé, por lá. Não sei se é saudade, né? Então ele decidiu... A gente conversou aqui. Achou melhor ele ir tocando na frente. Porque ele tá com o troller, né? O carro é bom de andar. Então ele... Põe na frente então. Se a gente chegar em Vilhena hoje, que é pretendido. A gente vai acabar encontrando coisa de novo. Porque ele vai pra lá. Mas aí talvez amanhã ele continue na nossa frente ainda. Porque a gente tá andando mais devagar, né? A gente tá andando aí agora em torno de 60km por hora. Pra não judiar aqui nos... Os rolamentos que ainda tá fazendo barulho, né? Aí amanhã cedo ou quando a ponta estiver fria, a gente monta ela de volta. E torce pra não quebrar mais. E aí de repente a gente consegue desenvolver até um pouco mais de velocidade. Andar aí uns 75, 78. É o que a gente veio, né? Com a tração traseira restabelecida. Então vamos andar aí e vamos ver. Se acompanhando que... Essa viagem vai ter história pra contábil. Mas tá dando tudo certo. Só encontra gente abençoada, gente de bem aí que... Que ajuda a gente de qualquer jeito, cara. A gente fica até sem graça. Tanta ajuda que a gente tá recebendo. Tô tocando, tem estrada. A estrada tá boa. Pouco caminhão por enquanto, tá tranquilo. A gente veio em São Paulo via 50. E aí pessoal, passando aqui agora por Cacoal. Rondônia. Um trânsito lascado aqui. Horário de pico, né? A galera saindo do trânsito. Estamos indo pra Vilhena. Nossa intenção é chegar em Vilhena hoje. Montar essa ponta de eixo lá. Que já vai tá fria, né? E amanhã sai cedo aí. Tchau, tá, tá, tá. Tchau, tá. Aí galera, paramos aqui Depois de Cacoal Pra abastecer E olha o pôr do sol Lindo, hein? Lindo, lindo Cheio de nuvens As tuas escuras E o céuzão laranja Bonito demais As bichas Pra abastecer E olha que tá uma lixeira As explicada As equivocais O que for praia? . 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 sem nenhuma sinalização, sem faixa, sem nada horrível a pista e aí a gente dá uma parada porque o Confado vai fazer um barulho agora estamos indo devagarzinho vamos esperar o Garu para reportar deixamos duas coisas soltas lá, apertamos vamos pensar só isso tomara que seja falta 118 km até Viena onde a gente quer chegar tomara que a estrada esteja pelo menos com faixa até lá daqui pra frente que é denso olha a lua, a lua está muito bonita lá no céu vamos lá pro Garu como é que está o Jeep aqui vamos lá